Música Música Pra se dançar na pronteira O salão sempre é colocado São gaúchos caprichoso Sempre estão bem arrumados Guaiaca, bomba, xalaga Lenço branco Vou te falar bem direitinho Luz aí de mortas Missioneiras Meus olhares feiticeiros Carinhosa e camagueiras Umas que são Argentina Outras que são Brasileiras Música Quando vem clarinha o dia Que já termina o poder de dor E eu me honco dos cintas E o forte estado dos banhos Mas não é briga Mas não é briga, não é nada É os gaúchos Tá chorando Música Mas já tem comem bem direitinho O fantástico Na fronteira Onde os gaúchos Onde os gaúchos são valentes E as chinocas são parceiros E os índios Tirem a espora No mar O que sou da bandeira No mar Obrigado.